olá pessoal que curte nosso trabalho estamos apresentando aqui os nossos tratorzinhos a gente fez um apanhado de vários modelos que a gente já fez e vai estar mostrando nesse vídeo pra vocês primeiramente apresentamos esse jondiro antigo que é um jondiro modelo daqueles bem antigo mesmo fiz o aradinho dele aí ele de frente e tal esse é um trator maça e 50x que a gente fez a carretinha dele e também fizemos o aradinho dá pra trocar a grade e o casalzinho esse é um maça e 290 a gente fez ele também cheio de detalhes a gente faz toda parte traseira ali do engate do terceiro ponto aí ele puxa esse é um 296 puxando uma grade é que já é um trator maior zinha esse é um trator deus um trator mais antigo modelo que a gente tentou representou aí tudo feito de sucata esse é um trator deus um trator mais antigo modelo que a gente tentou e representou aí tudo feito de sucata esse é um trator valmetinho 68 880 esse é um um valmetão traçadão que a gente fez um modelinho maior já que a gente fez esse é o valmetinho 68 um valmetinho pequenininho que a gente fez a miniatura fizemos também uma plantadeirinha para ela ali esse é o nosso famoso cbt do paralama quadrado cbt com lâmina aí todos os detalhezinhos que lâmina que sobe esse aí ele sem lâmina mais básico esse é ele o cbt de paralama redondo esse é um outro cbt que a gente fez também com esse é um trator case 1920 quase toda a loja da case tem uma foto dele lá a gente fez essa miniatura aí desse case 1920 falou pessoal obrigado por curtir o nosso trabalho